Tu precisa ir pro Norte Tu precisa ver a dança Do rei Zatibéria No dia desse festejo Vai toda gente pra rua Todo mundo quer espiar A dança do boi Bumba Tu precisa ir pro Norte Vê Bumba, meu boi Bumba Tu precisa ir pro Norte Vê Bumba, meu boi Bumba Tu precisa ver a dança Do rei Zatibéria No dia desse festejo Vai toda gente pra rua Vê Bumba, meu boi Bumba Todo mundo quer espiar A dança do boi Bumba Vê Bumba, meu boi Bumba Vê Bumba, meu boi Bumba Tu precisa ir pro Norte Vê Bumba, meu boi Bumba Tu precisa ir pro Norte Vê Bumba, meu boi Bumba Vê Bumba, meu boi Vê Bumba, meu boi Bumba Vê Bumba, meu boi Bumba Tu precisa ver a dança Do rei Zatibéria Vê Bumba, meu boi Vê Bumba, meu boi Bumba Vê Bumba, meu boi Bumba No dia desse festejo vai toda gente pra rua Bumbumumba, meu boi Todo mundo quer espiar a dança do boibumbá E... Tu precisa ir pro norte Tu precisa ir pro norte Tu precisa ver a dança Do rei Zadiveria No dia desse festeiro Vai toda a gente ir pra rua Todo mundo quer espiar A dança do boi bumbar Vamos para o meu preguardo Vamos para o meu preguardo